E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller. Vocês já me conhecem, eu trabalho com vocês no componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados hoje num tom mais rosado, uso óculos. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para essa aula tão especial que a gente tem hoje. Chegamos à nossa aula de número 40. A gente está aí vendo a linha de chegada do final do nosso projeto. A nossa aula hoje tem o título Uma História Contada em Crônica. Hoje vamos falar aí sobre as crônicas. Antes de começar, vocês sabem que aqui no cantinho do meu slide, vocês encontram o meu Instagram e o meu e-mail educar. Então, vocês podem entrar em contato, vocês podem me mandar mensagem, eu respondo todo mundo. A ideia é a gente poder conversar um pouquinho e dialogar sobre essa caminhada de vocês nesse projeto maravilhoso. Mas vamos lá, que tem bastante coisa hoje e eu não quero perder tempo. Hoje a gente vai começar, então, se questionando, perguntando como os textos das crônicas vão aparecer lá nas questões do Enem. Provavelmente vocês já devem ter ouvido a palavra crônica, vocês já ouviram isso lá na escola, vocês já devem ter trabalhado crônicas, ter feito interpretação textual de crônicas lá nas aulas de língua portuguesa, talvez também aí nas aulas de literatura. Mas a ideia aqui é entender um pouquinho de o que é esse gênero, como ele funciona, quais são as características, quem são aí cronistas famosos que a gente tem no Brasil, para daí então poder entender como é que essas crônicas, esses textos vão aparecer lá nas questões do Enem. Para começar, eu trago para vocês, como sempre, uma definição daquilo que a gente vai trabalhar hoje na aula. E eu trouxe, retomando aí a questão da origem da palavra, o que são as crônicas de fato. Se a gente for pensar de onde surgiu a palavra crônica, a gente vai ter aí duas derivações. Uma primeira que vem do latim, aonde a palavra crônica se refere a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E uma segunda acepção que a gente vai ter aí vinda do grego e daí se derivando da palavra crônus, que vai ser aquilo que significa tempo, né? Então, nos dois casos, tanto na origem latina quanto na origem grega, a gente tem a palavra crônica aí ligada a eventos que são marcados em um determinado tempo. E é sobre isso aí que a gente vai falar quando a gente for pensar em crônicas. Eventos marcados no tempo. Ok, aquela é uma definição pensando aí no significado original da nossa palavra crônica. Mas a gente também pode dizer que a crônica, ela é um gênero textual curto. E daí eu retomo para vocês que lá na nossa aula 12, a gente tem uma aula especial sobre gêneros textuais. Se vocês têm dúvidas, vocês já viram que gênero textual é uma palavra que aparece muito aqui nas nossas aulas, que ela é muito frequente porque ela de fato é importante na hora da gente basear os nossos estudos de texto, tá? E a gente está nessa fase agora que a gente está olhando textos, né? A gente está nessa etapa do nosso estudo. Então, tem dúvida? Retoma lá a aula 12. Então, a crônica, ela é esse gênero textual curto, que é escrito em prosa, ou seja, não são poesias. E ele geralmente é produzido para meios de comunicação. Por exemplo, jornais ou revistas. Por que eu marquei ali a palavra geralmente, tá? Porque a gente tem aí vários tipos de crônica. E não sempre, né? Não são todos que vão ser colocados em jornais ou revistas. E isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Além de ser um texto curto, a maioria das crônicas, elas vão possuir aí o que a gente chama de uma vida curta. Ou seja, elas tratam de acontecimentos que são corriqueiros, são acontecimentos do nosso cotidiano. E eles têm uma marcação temporal. Elas vão falar ali sobre coisas que estão acontecendo em um determinado momento. Quais são os tipos de crônicas que a gente encontra aí, né? Ao longo dos nossos textos. O primeiro deles é o que a gente vai chamar de crônica jornalística. Que é a mais comum das crônicas da atualidade. E elas são produzidas para os meios de comunicação que utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Elas vão se aproximar aí do que a gente vai também chamar de crônica dissertativa, tá? As crônicas jornalísticas nada mais são do que aquelas crônicas que vão fazer uma reflexão sobre um acontecimento. Geralmente, ou do dia, ou da semana, alguma coisa ali que está acontecendo naquele momento no país ou no mundo. E elas vão ser veiculadas nos jornais. Tanto os jornais impressos, quanto aí os jornais dos meios mediáticos, como, por exemplo, a internet. A gente tem aí diversos jornais que têm as suas páginas também na internet. E essas crônicas jornalísticas vão aparecer, tanto no jornal impresso, quanto nos jornais de meio virtual. E eu trouxe para vocês alguns autores que são autores famosos, autores conhecidíssimos aí da nossa literatura brasileira, que começaram as suas histórias de escritores como cronistas em jornais. Ou, no caso aí do Machado de Assis, que é o primeiro que aparece, esse moço simpático aqui do canto, que, inclusive, vai ser o pai da nossa Academia Brasileira de Letras. No caso dele, não era um jornal, jornal, mas era o que eles chamavam na época de folhetins. Então, eu trouxe aqui dez autores para vocês a título de conhecimento, de curiosidade. E também aí de trazer aquilo que eu já falei em outra aula, bagagem cultural, para vocês terem repertório aí para a escrita de vocês. Que começaram as suas carreiras no jornalismo. O primeiro, como eu comentei, o Machado de Assis, que eu não preciso falar muito, porque o Machado é um autor de exponente conhecimento aí na literatura. A gente vai ter também o Lima Barreto aqui do lado, tá? Vocês têm a fotinho dele para vocês darem uma olhada. Que também foi um dos autores que começou aí no nosso meio jornalístico. Depois desses dois, a gente vai para o João do Rio, tá? Que também foi um cara aí que começou nesse meio jornalístico. E também a Cecília Meirelles, que vocês conhecem muito, vocês já ouviram falar muito. E muitos textos que a gente acompanha aí, hoje ainda, né? São atribuídos a essa autora. Além do João do Rio e da Cecília Meirelles, a gente vai ter também o Rubem Braga, tá? Que está aqui numa foto muito simpático, né? Com o seu aparelho de gravação. E esse carinha aqui simpático também, na foto, o Nelson Rodrigues, tá? Mais dois autores aí que começam nesse meio jornalístico. Além deles, a gente vai para Paulo Mendes de Campos, tá? Lá no cantinho. E aqui nesse cantinho, a queridíssima Clarice Lispector. Que, infelizmente, hoje tem aí muitas frases que não foram delas, atribuídas a ela. Mas a gente sabe que foi uma autora de criações muito boas dentro da nossa literatura. A gente também vai ter... Aqui talvez seja o slide com os meus queridinhos, que é o Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu sou apaixonada pela poesia dele, mas ele também escreveu crônicas jornalísticas. E aqui no cantinho, Vinícius de Moraes, que para mim também é um dos melhores poetas aí da nossa língua brasileira. Inclusive, gerou o nome do meu irmão, né? Meu irmão se chama Vinícius em função desse autor. E aqui eu trouxe também como indicação para vocês. Eu procurei na internet onde eu poderia achar cronistas hoje, né? Cronistas que escrevem da atualidade. E eu achei um site aí dentro de uma das páginas da Zero Hora, eu encontrei uma lista com vários cronistas, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esse link que vocês podem fazer aqui através desse QR Code. Vocês vão ter uma lista ali de A, literalmente de A a Z, com todos os cronistas aí principais que a gente tem. E através dessa lista vocês podem procurar o material deles para conhecer, para ler aí como maneira de se atualizar do que está sendo produzido de crônica ainda hoje. E além aí das nossas crônicas jornalísticas, né? Que a gente passou, a gente tem um segundo tipo que a gente vai chamar de crônica histórica. Que ela vai ser marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Ela vai se aproximar do que a gente vai chamar também de crônica narrativa, tá? A crônica histórica aqui, então, é aquela crônica que vai contar um fato histórico, né? Através desse relato, que a gente vai entender daqui a pouquinho quais são as características da crônica e como é que ela funciona como um gênero textual de fato. Além da nossa crônica histórica, a gente vai ter a crônica humorística, tá? Que é um tipo de crônica que vai apelar para o humor como forma de entreter o público. Ao mesmo tempo que a gente vai utilizar a ironia e o humor como ferramenta essencial para criticar aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia, entre outras. Essa daqui eu confesso que é aquele tipo de texto, né? Esse daqui é o tipo de texto que eu carrego um carinho especial. Eu sou particularmente apaixonada por crônicas humorísticas, porque eu acredito que as crônicas humorísticas, elas fazem o papel, além do entretenimento, além da diversão, o que é muito bacana. Elas vão trazer reflexões aí acerca de situações da sociedade ou situações do nosso cotidiano, que são muito importantes, de uma maneira muito mais leve e que nos fazem pensar sobre aquilo. Então, é uma boa maneira da gente poder fazer essa reflexão social através de um texto divertido. E falando em crônicas humorísticas, não tinha como não trazer aqui, talvez o maior mestre aí das crônicas humorísticas, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Que é esse moço aqui, simpaticíssimo, que vocês encontram na foto, né? Filho aí do Érico Veríssimo, conhecidíssimo autor gaúcho. E eu trouxe aqui alguns dos livros dele, que podem aí servir de inspiração, se vocês quiserem conhecer esse caminho aí das crônicas humorísticas. A gente tem lá no cantinho, né? O Comédias para se ler na escola. Depois a gente tem as mentiras que os homens contam e as mentiras que as mulheres contam. Então, ali é uma duplinha bem bacana. Também a gente vai ter o Comédias Brasileiras de Verão. E nesse Comédias Brasileiras de Verão, eu também indico para vocês aí o Comédias da Vida Privada, que é uma seleção, uma coletânea fantástica do Veríssimo. Aqui a gente tem nesse cantinho o Todas as Histórias do Analista de Bagé, que na minha opinião talvez seja o melhor compilado do Veríssimo. E aqui embaixo, no cantinho, a gente tem Orgias, que também é mais aí um compilado. Tá, pessoal? Aqui são alguns, alguns dos diversos livros desse cara aí, que é genial, que é o Mestre das Crônicas de Humor. E se vocês ainda não leram Luiz Fernando Veríssimo, para tudo que vocês estão fazendo depois dessa aula, procura alguma coisa na internet, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque ele é fantástico. Ok. Vimos aí os tipos de crônica, né? A gente viu que a gente tem três grandes tipos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características desse gênero textual, e como é que a gente constitui de fato o que é uma crônica, assim como a gente diferencia ela dos outros gêneros. Primeira coisa, como eu já falei antes, ela é uma narrativa curta. Vocês não vão ver crônicas aí, sei lá, com 15 páginas. Eles são textos relativamente mais curtos, porque a ideia é que eles sejam textos bem pontuais. A gente faz, no caso de uma crônica jornalística, tá? Se vocês forem pensar no formato da página do jornal escrito, a crônica jornalística geralmente é aquela tirinha ali no canto da página, né? A gente vai ter ali a página e lá no cantinho uma tirinha comprida com a crônica. Então, quando vocês forem pensar nesse texto jornalístico, ela tem um espaço delimitado para se escrever. Por isso, ela também é um texto mais curto. No caso de crônicas, por exemplo, históricas ou crônicas de humor, elas também vão ser textos menores para que elas possam chegar aí, né? Nesse caminho da crônica. Depois disso, ela vai se utilizar de uma linguagem simples e uma linguagem mais coloquial. Ou seja, uma linguagem muito mais próxima do nosso dia a dia. Não é nada muito rebuscado. A gente vai ter presença de poucos personagens, se houver, porque se houver, no caso de crônicas jornalísticas, geralmente não tem aí personagens. E no caso das crônicas históricas ou de humor, são poucos, exatamente pelo fato de ser um texto mais curto. Como eu comentei antes, ela se utiliza aí desse espaço reduzido e ela vai ter temas que são relacionados a acontecimentos aí do nosso cotidiano. São temas sempre bem atuais. Ou seja, o nosso cotidiano vai ser o ponto de partida aí das nossas crônicas. Elas partem de um acontecimento do nosso dia a dia, como por exemplo, uma fila de banco, um passeio no parque, a espera por um ônibus. O cronista, ele não vai descrever simplesmente os fatos. Ele vai usar os fatos como ponto de partida para uma reflexão ou para o entretenimento do leitor. A partir das lentes do cronista, o cotidiano é retratado como poesia e sensibilidade. Podem divertir e até fazer críticas, mas sempre com essa linguagem mais leve. Vou retomar aí o Luiz Fernando Veríssimo, que eu falei antes. Tem uma crônica dele que fala, por exemplo, sobre a busca do peru da ceia de Natal no dia do Natal no mercado. Então, assim, parece uma coisa muito boba, um assunto aí do nosso cotidiano, mas ele vai fazer essa reflexão sobre como as pessoas podem chegar a extremos quando elas querem buscar coisas e estão disputando com outras pessoas. Então, a crônica vai fazer essa reflexão sobre uma situação através de um acontecimento do cotidiano, que é ir no mercado fazer compras. Depois, a gente vai ter a crônica com uma proximidade aí com o leitor. A linguagem da crônica, como eu disse antes, ela é simples, ela é coloquial, e por isso o escritor se aproxima do leitor. E, em alguns casos, pode até conversar com ele. Essa ideia da conversa com o leitor, ela era muito famosa e muito presente na escrita, por exemplo, do Machado de Assis, né? Ao contar como ele enxerga um determinado fato, o cronista permite que o leitor veja o mundo com os seus olhos. Além disso, o cronista também permite que o leitor passe a perceber fatos do seu próprio dia a dia de uma maneira diferente. Fato esses que muitas vezes passam despercebidos. Então, a gente vai ter aí, pela lente dos olhos aí do cronista, uma visão sobre os fatos do mundo. E, por isso, a gente se aproxima muito mais dele, porque a gente começa a enxergar muito mais qual é a visão que esse cara aí tem sobre o que está acontecendo. Além disso, as crônicas, elas são geralmente, né? Mesmo aí as crônicas jornalísticas, com essa pitada de ironia e humor. Eles são características que são muito comuns nas crônicas. O humor geralmente está nas sutilezas, naquelas situações com as quais, muitas vezes, a gente se depara no cotidiano e não presta atenção. A linguagem da crônica, ela é despretensiosa, leve, não busca convencer o leitor de algum ponto de vista, mas a ideia aqui é entreter este leitor. Também é comum que as crônicas provoquem, através da ironia e humor, as reflexões de uma maneira muito mais sutil. Importante destacar aqui o que eu comentei sobre não ter o interesse de convencer o leitor. A crônica não é um texto de convencimento, ela é um texto de diversão ou de reflexão. É fazer você pensar sobre. É muito diferente, por exemplo, da redação, que vocês escrevem com o objetivo de convencer alguém sobre alguma coisa. Aqui não. A ideia é diversão mesmo. A breviedade e a atualidade. As crônicas, elas são breves, isso é, elas são textos curtos, com tempo, espaço e personagens limitados. Elas são também efêmeras, ou seja, elas geralmente perdem a validade em pouco tempo. Porque geralmente é toda crônica que se perde no tempo. Isso acontece porque os temas utilizados como mote para os cronistas são os acontecimentos daquele tempo. O que pode tornar a crônica sem sentido para um leitor que leia ela fora daquele tempo ou fora de um contexto. Por exemplo, se a gente, estamos aí, né, ano de Copa. Vão existir crônicas que vão falar sobre a Copa esse ano nos jornais. Se nós formos pegar crônicas antigas falando sobre a Copa, talvez a gente não entenda se a gente não contextualizar que elas foram escritas, por exemplo, na Copa anterior a essa. A ideia aqui é sempre pensar nesse tempo, em quando ela foi escrita. Mas vale ressaltar que nem todas as crônicas elas vão se perder no tempo. Porque a gente tem crônicas aí que foram escritas, por exemplo, há 50 anos atrás, mas continuam atuais. Vamos olhar aí em uma questão como é que elas podem aparecer no Enem. Vamos ver, por exemplo, Enem de 2012. Esse trechinho aqui que foi retirado de uma crônica que, na minha opinião, é um dos textos mais bem escritos e se vocês não conhecem, aqui é só um trechinho, vocês vão atrás desse texto. O título do texto original é A Gente Se Acostuma. E aqui, esse trecho nos diz o seguinte, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. O que é que nos pede a questão? A questão aqui vai trazer a crônica como pano de fundo para falar sobre progressão temática, que é o assunto da nossa questão. A progressão temática é garantida nos textos por determinados recursos linguísticos e pela conexão entre esses recursos e as ideias que eles expressam. Então, aqui a gente tem uma afirmação. Não é a pergunta ainda da nossa questão. A afirmação é que a progressão temática ela se organiza pelos recursos e ela garante a conexão das ideias expressas. Na crônica, a continuidade textual é construída predominantemente por meio. Ou seja, qual é a estratégia linguística que a crônica vai utilizar para que a progressão, para que a continuidade do texto funcione? letra A vai ser usado a repetição das estruturas garantindo o paralelismo sintático e de ideias? Letra B a apresentação de argumentos lógicos constituindo blocos textuais independentes? A gente tem blocos aí que são independentes e eles só se articulam através desses argumentos lógicos? letra C emprego de um vocabulário rebuscado possibilitando a elegância do raciocínio? A gente já viu que o vocabulário rebuscado não é característica de crônica. A linguagem da crônica ela é atual, ela é simples. Letra D da estruturação de frases ambíguas construindo efeitos de sentido opostos? ou letra E da ordenação de orações justapostas dispondo as informações de modo paralelo? Ou seja, orações que só são colocadinhas ali uma ao lado da outra sem esses conectivos entre elas. A nossa resposta adequada aqui é a letra A é a repetição das estruturas garantindo esse paralelismo sintático e paralelismo de ideias. como por exemplo vou voltar aqui né a gente se acostuma tá e daí aqui por que não faz isso por que não faz isso olha aqui o se acostuma de novo tá então a gente vai ter aqui essas repetições da estrutura que vão garantir um paralelismo sintático ou seja uma repetição aí de estrutura sintática e também uma repetição de ideias pessoal eu até tinha mais uma questão mas por questão de tempo não quero fazer ela atropelada com vocês vou encerrar minha aula hoje por aqui na próxima aula a gente ainda tem assim um assunto muito especial para trabalhar tá chegando no fim mas a gente ainda tem caminhada tá eu espero vocês lá obrigada pela companhia e partiu passar tchau 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 Obrigado.